Pô, só usar carros, ouro, o que é isso? Meu, é, o Harim convida porque daí ele tem uns patentes mais baixos Olha aqui, eu vou fazer agora a mira anti-comunista, esse aqui eu quero notificar Passicha! Convidei o Rock Lee Eu vou convidar esse aqui, eu gostei desse aqui ó, DJ Gola Solta Zé Pingola Cadê o Zé Pingola? Vou convidar o Zé Pingola Ah, o Ouro 2 é tão distanciado assim, sai fora Não, é que o H não tem patentes, tá ligado? Eu não posso convidar nenhum aqui, porque o meu é tudo lacar cruzado e águia Ô, Verdão, convida um cara aí Viva o Zé Pingola Acho que tem um ampulho Ahhhh Avaí Fala com o Zé Pingola Fala com o Zé Pingola Fala com o Zé Pingola Fala com a Vila Porra, na busca que eu faço só aparece ouro, meu, porra. Caralho. Ué. E aí, ó, só falta um de guão. Falso. E aí, ó, já. Dá play aí, meu, eternizado, glorioso, consagrado. Porra, tu tirou a Dust, ó. Põe a Dust, que é a dos guri. Tá, mas tu quer jogar Dust de novo, mano. Ah, então deixa, então, deixa sem. Ah, agora foi, não vou interromper a busca. Já vem aí, meus, eternizados. Oh, como é que tu, como é que cês faz pra... Ah, qual é que era esse cara? O cara, o cara saiu ali, né? Close on by 1. Essa aqui eu tenho que colocar na minha CVG. Ah, meu, vão convidando os caras aí, pelo amor de Deus. Convidando. Ah, prova, porra, 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 que negócio eu tenho aí, ó. Tomar no cu, ó. Pô, é isso, tá abrindo? Ah, aberto. Bane, eternizado. Será que não vai rolar mesmo? Não, só vou jogar uma S, gozada, vai. Pô, convidei um, convidei um boludo. Sem entrar, fica aí. Ô, Verdão, faz a mão aí, pai. Convida um esculpente aí. Ô, meu, como é que cês, como é que cês mandam áudio aí agora na... Bagulho aí na sala de espera aí? Eu não tô conseguindo. É o mesmo botão que eu uso pra falar no jogo. Mas, porra, não apareceu nada que eu tava mandando áudio. Bota voice enable 1 no console. O H é cheio dos códigos, né? É um programadorzinho, programadorzinho. E voice a na boa! Como é que isso vai dar? Rapaziada, agora os guris tão eloquente. Pode ir, bugado. Tá, grisado, vamos, 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 vamos se convidar aí. Ô, My Flows. Convida aí um eternizado teu aí. My Flows. Zul, tá, grisado. Então vai tu te fuder, então. O cara ficou de cara. Eu não gosto de cara que não fala, mano. É, não. Eu vou levar a conta do Blue U, eu acho, né? Deixa eu ver aqui. Pera aí. Ô, esse é pior que Ed Venansky, né? Quem é que é esse cara? É o Tiagão da Massa, que não é de Tiagão? Dilizão? Não por nome. É Ed Venansky? Seja. Venansky City. Aí, entrou o My Flows, ó. Sim, deixa eu... Vou logar na minha conta aqui, do Blue Zão. É o meu Flows, manda um salve pro rapaziada, aí. Elogia aí os guris, que os guris são um veloz seatra. Vou mandar um convite de meu Flows, cardianizade. É, o My Flows é um viado. É, o My Flows. O My Flows. Eu nem sei que tão grande. Tá bom. É louco, é. Qual é que era, os caras não querem acertar o convite da gente, né? É que vocês são muito feios também, né, cara? É, eu nunca falei que eu era bonito. É quase meia-noite, vou dormir uma hora da manhã. Vai, vou dormir umas seis da manhã. Se eu dormir, eu acho que eu nem vou dormir. Eu tenho que estudar hoje da noite. Tu tá louco da cabeça? Não, eu tô nem aí. Eu dormo e vou dormir quando eu não vou entrar, mas... Eu estou lá durante o dia hoje, não deu? Aí, ó. Ted2 entrou. Meu salve, Ted2. Tu é viado, tu não é? Aí, é BR, ó. Chama o consagrado teu aí, rapidão. Vou com o papel da mata. É, é tel? Boa noite. Boa noite. Um abraço a todos. Tá, se falta o Rui, mas o Rui tá vindo. O Rui tá vindo, o Rui tá vindo. Para de convidar aí, não convido. O Rui tá vindo. Tô entrando. É, Sam. Vai na conta do Buiu que tu vai entrar? Não, numa outra reserva que eu tenho, assim. Não dá conta, não. A gente criou para jogar com o... Jogar com o Adler, aluno, que eu dirijo. Boa. Deixa eu ficar no céu. Cadê o César? Tá, eu vou dar um mijado. Eu vou dar um mijão. Quando o Rui entrar, cê põe para procurar. Beleza. Não, mano. Não, não pega. Não. Não. Entretanto, saudade, eu. Beleza Fala Vou te mandar o código ali do meu perfil Mandei 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 Não recebi Mandei um Discord Não recebi mano Mas tu ta louco pai Mandei um grupo lá SLR 53 Nossa Eu recebi Vem Tum 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 Quem ai é fã do Império Bizantino Viu né Envie ai Aceite Tô Aceitando meu querido Falquei Adicione esse ai Tá bota outra foto troca o nome Pra eu saber qual é a conta nova e qual é a antiga né Sim tô ligado Vai ficar um Império Bizantino ai Segue ai Segue ai vó Deixa eu Onde Que Que Quanto Segue Vim Que 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 Perno Percebeu pra falar, onde ele tá esse lugar ali? Fala que o pincha, porra Você vai precisar sair no config lá, senão vai dar um Percebeu agora, o mundício? Voltei, que que eu... Cadê a sal? Cadê o config? Essa é casual aqui, galera? É, entra aí, eu só vou botar competitivo agora Quais mapas tu quer? Vamos aprender uns mapas novos aí Percebeu já sabe jogar, vamos numa cache, vamos tirar nuke vertigo Meu, deixa mireis, deixa mireis cache Mano, chegou Overpass É que é bugado isso mano, tem que se adicionar de outro jeito Tá, deixa eu só arrumar minha config Tem que ser lá pela Steam Oi, meu flow saiu? Por que que você? Nigei de novo, cara Tô sempre viando com bicho Mas nós três dá pra logar sozinho Não precisa ter sim Ó, te convidei pra sala, entra aí que depois eu te convido pra ser amigo Sim, calma, só deixa eu botar aqui no config Viu? Boa Nós três só não trapa que o H não tem patente nessa conta dele Mas eu também não tem Fá, quem sabe dele então, não sei Qual é que é a tua conta, me convida aí Deixa eu só arrumar meu config aqui, calma lá E aí Vai morrar, porque é o guri É o rarinho E aí Mas continua eu tendo problema com rota, tá ligado? Eu vou agora baixar Baixar não, ver no Google Sobre rota, tá ligado? Sei lá, uma foto Beleza, beleza Beleza, beleza Pode deixar pra mim Porque é meio fruido, cara Não tem Não tem Não tem Não tem Em um tempo, a cidade está morrendo A nossa família está morrendo 18 anos E a source explica Ela nunca esperava viver sua vida sem ele Agora, a source diz que Vanessa está envolvendo Como criança, eu dreamo de ganhar campeões Sim, quando você dreame de fazer algo E você tem que fazer algo E você tem que fazer algo Eu vejo isso acontecer At the age of 2 Não tem Não tem um Oscar Ou um NBA campeão Não tem um Oscar Não tem um Oscar? Não tem um Oscar? As a kid, você cresceu E você sabe, eu vou jogar NBA E eu vou ganhar campeões Ok, ok E aí 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 Eita, o Rua WK precisa participar de que a sua, vai tomando teu cu, tu nem jogou coisa com ela, cara, tá retardado? Rua WK precisa jogar a patente 2, soldado, que patente que tu é, mano, tu não é nem soldado, mano. Ah, essa conta aqui eu nunca tinha jogado. Ah, tu tem que jogar duas casual inteira, mano. Ah, não pode isso. Ah, eu não vou mais jogar. Não, foda-se. Vamos deixar pra sábado. Ai, meu Deus. Tá, se vocês não vão, eu vou procurar uma sozinha aqui, ó. Não, mas então, Rua, entra lá no outro, então. Tá. Ai. Ó, garçom. Ah, mas tá louco se isso aqui é massa, mas só é em rito, cara. Aham, meu, pra que essas bumbakissas, né, velho? É, pra que tanta coisa, eu também acho. Só em rito, cara, de jogo diabólico, capeta. Aí, eu resolvi fazer um videozinho, né? Mesmo o pedal volfeito. Vai, ó. E abaixo da linha desse e claro também. Ó, ó. Zagalo 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 Quantos anos tem esse cara Zagalo 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 Fechei o passe Baixar um Fechei o passe Fechei o passe Mas continuando Eu não sabia quem é Esse cara é meio conhecidinho Eu acho né Nem tô ligado quem é esse cara É um muito louco o colonão Faça o passe carinhoso Do pé tipo margatona Os papos Vedita Mudantusa Então toma Então é convite que você quer Então toma Convidei até um global Azar Eu também Com licença Tudo O Não 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 Ó, entrou um... Ô Caverna, chama o outro aí. Chama um consagrado teu aí. Caveira. É, o Caveira tá ajudando a promover. Aí, vamos chamando o maluco aí, vamos ver quem entra. Ó, o Corongavirus. Coronga. Coronga. Coronga vírus. Ô, Niclau, tu cuida o Coronga vírus, cara. Tu não vai ficar infectado, meu. Eu vou te dar tiro na cabeça. Gironga vírus. Enfim. Ó, o Caveira convidou o Fallen. O cara é livre do Fallen. Caramba, ninguém entra nessa porra de sala, mano. Ninguém põe fé em nós. Aí, ó, foi. Dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe. Chayero, vamos dá-lhe. Dá-lhe, meu irmão. Aí, caralho. Aí, ó, tá suado, prata 4. Tá, dando o James Harden versus Carmelo Anthony. É a Mirage. É a Mirage, hein. E é nóis não. Um dia, azar. E eu vou dar uma olhada em Carmelo Anthony versus... Dá play, dá play. Quem tem que dá play aí? E... Falta 1 corno da play cara, eu já dei. Não é nóis! Uéééééh. olha aqui normal, caralho. Ô, John Rocks. Corra, John Rocks. Me us convidando. Não vamos desistir, azar. Convidou o Luxome. O Caveira tá empenhado na busca dela, né? Aí deu bom. Convidou uns caras que são meus amigos, eu nem sei. Convidei um boludo amigo meu, bem que ele podia entrar. Boludo, gente boa. Não existe isso, cara. Não, esse é, esse é... A ver, não sai que meu brother tá chegando. O que é o teu brother? Eu não sei. Vê? Tô blefando pra ele não sair. Tá embaçado, hein, Orlando. Ai, meu Deus. Ah, não, vamos manter esse cara por muito tempo, mano. Quando ele enjoar, ele sai. Vamos testar pra sentir. Meu, eu acho que esse Locson vai... Eu acho que ele vai... Puta, mas ele é caro, hein? Putz. Que pai, né, meu? Como é que os caras não esquecem de tirar play no bagulho, né, meu? Que rateado. Que pai até foi aquele John lá. Que filho da puta. Pois é. Tem jeito de ser filho da puta. Tem jeito de ser baita... baita cuzão. Convida um do global. Convida um do global. Que global. Que global é vim? Vai sim. Convida uns caras aqui, ó, da coisa mesmo. Mas o meu não aparece, pô. Como que não aparece? Ó o Miflows. Suco do Rose. Ó o suco do Rose. Ó o suco do Rose. O que que é esse suco do Rose aí, mano? Não perigava. É o MC, suco do Rose. Já joguei um algum dia aí, eu e o H. Ah, é o famosinho. Famosinho. É que troca, mano. É dois meses no nariz. Vai ser muito fácil me matar. Noia. O H convidou noia. Jantou noia. Meu, o Mek não consegue convidar tantos caras, meu. Pra mim só aparece o Zakai e o Zakacruzada. Pra mim também, meu, eu tô convidando só o ouro. É que vocês são uns fodão, né? Vocês são uns fodas. Não, pior que pra mim só aparece ouro pra cima, tá ligando? Tu cunhado, ó. A galera convidou o tu cunhado, ó. Vou convidar o outro Cauê ali, nem tô. O cara tá jogando já. Ó, o que o cara não vem aqui, oposição? Ó, mano. Ó, o Prata 2 aqui, por que ele não vem, cara? Forte. Ô, meu, vamos jogar, vou escrever pra ele. Ô, Caveira, tu conhece o Fallen, cara? É que eu acho que a gente não é brava. Bora jogar um CS, pai. Cola aí, moleque. Nem sei quem é. Aí, tá dormindo? Caveira deve ser um parâmetro mais, assim. Movilha com café e... Meu vício não tá aguentando. Já tô com uma abstinência em CS. Pois é, mano. Faz tempo já, né? Passa tanto tempo que eu nem lembro como é que joga. Calma aí que eu vou dar um jeito. Pô, chegou uma com H. Tá de saca, meu. Então me convida, convida, né? Cadê, cadê? Pô, daí agora entrou dois, pai. Três, quatro. Tira um, tira um, tira um. Vou tirar o AK aqui, ó. Tirei, tirei. Eu não sou o dono da sala, é o Harim? Ah, e o Harim não sabe. Dá play. Já tirei. Já tira e já dá play. Tira mais um e dá play. Tira o... Aí, dá play agora. Mas não é eu, dono da sala. É tu, mano. É tu, tá em primeiro. Dá play, dá play. Eee... Boa, meus eternizados. Agora eu vou deixar essas que tá mesmo. É isso aí, cara. É isso aí. Vamos dar, Léo's, gurito. Acho que a gente vai tomar um colho, mano. Capaz, mas a gente ganha. A gente ganha uma última, Serena. Ah, e você joga no contrato aqui para atender? Não sei, mas eu sou AK. Essa minha conta aqui é escrota. Eu também vou roubar o... 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 Tu é ouro dozeado. Eu não queria dizer, mas eu sou um falo. Eu só deixo quieto. Quando? Não sei se isso vai dar certo, mano. Não, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Mano, o que acontece com isso quando eu chegar a 50, mano? Tipo, 50 vitórias mesmo, no conto. Não dá nada. Eu tenho 500 e pouco, não ganho nada na minha vida. Mas eu não, tipo... Como é que funciona o sistema de patente? Como é que eu... Quando que eu ganho ou subo de patente? Eu não sei. Tu tem que ganhar a partida. Se tu ganhar a partida, tu rouba lá em ponto do outro time. O primeiro que conta é partida ganha. Depois é destaque, depois é pontos, depois é kill. Ah, tá. Mas o que mais... Então... Desresumindo, desresumindo. Nada que a gente faz. Mas vocês jogam junto, galera? Eu jogo com esses tibursos aí. Eu comecei a jogar agora. A gente começou a jogar junto agora com o Harim ali, ó. E mais um outro bruxo nosso. Ah, que escreveu no chato. Eu não consegui ver o que vocês cortaram. Não, então... Mas... Mas vocês são tipo ouro? Não, é só eu que eu tenho outra conta, ó. Só que eu jogo a mesma coisa que o Juan. Só que o Juan... Ele não é patente mais alta porque ele fica jogando moda tibursa, assim. Ele procura jogo na sala, ele bota pra buscar. Eu não. Eu entro e jogo com um cara com patente mais alta. Daí mesmo eu ficando em penúltimo, assim, eu ganho mais pontos porque eu mato águia. Sim, o Juan mata... É isso que eu... Isso mesmo. Prata. E morre pra prata. É. É, daí o cara não acaba não ganhando. Mas eu e tu joga a mesma coisa. E perde, e perde o X. Eles vão pra prata, que nem pra prata 2. É, meu feno. O H, ele tem mais crescimento, ele tem mais rápido. Então, mano, é exatamente isso que eu queria, velho. Mas como é que você consegue pra gente ter empato, tipo, em jogos com os adversários sendo com patente mais alto? Como é que você faz isso? Let's die. Tu procura... Tu sempre procura ali no modo de jogo uma patente mais alta que a tu. Chama os caras pra jogar. Ou tenta achar uns amigos teus que tem patente alta. Tu tem que entender que o CS não entende que o CS vai pela patente ali, né? Tipo, ele não sabe que eu sou AK. Ele acha que eu não tenho patente. Sim, sim. Você é a puta que eu atropelo no GTA. Os caras mandaram figurinha no grupo, ó. Eu te lembro, meu fio. Mas nem te preocupo com isso, meu. Se tu ficar se preocupando em patente, tu vai se irritar jogando isso aqui. O H todo preocupado com o cara. Se apaixonou pelo... Não, mas é... O cara... O H tá louco foi elogido. Você ensina mesmo. Foi de tardar. É por isso que ele quer, né? Agora eu tô. Foi de ser elogiado, né? Ele quer um joinha. Eu gosto de ensinar os outros a jogar CS, mano. Eu não sei jogar, eu ensino os outros. É verdade, meu. O H não ensinou. Mas... Mas tu tá ligado, né? Que tem esse ditado aí. Quem não sabe... Ensina? Joga. Quem não ensina, não paga boleto. É um bagulho assim. Meu, eu vou de TF. Cheguei, grisada. Mas que é isso? Eu tô jogando contra o equipa que eu sou isso. Aquele ia ser um ouro dores, ouro três. Ou dois. Ou menos, até. Provavelmente... Prata, quatro ou elite. Porque o voo aumentou o nível dessa alta. Então, mano. Mas assim, eu tava querendo jogar com o nosso patente mais alto, tá ligado? Pra poder upar, entendeu? Mas eu acho que daí tu só consegue depois que tu for ouro. Ah, mas tu é ouro. É, sim. Não, mas então só eu jogar com ouro quatro, ouro cinco, ouro quatro ou AK. Te dizer que o meu ouro quatro é igual AK. Mano, eu já fui ouro quatro já, mano. Só que eu caí. Isso é mais comum no ouro. Eu matei simplesmente oito caras sem morrer. Beleza, eu vou na... E aí, eu vou misturar o apartamento? O que que vocês acham? Ruxi, ruxi. Ruxi. Sei lá, meu. Tô por você. Bora, bora, bora lá. Sim, mano. Os caras já sabem já, já cavalamos demais. Só vou estourar, só vou estourar. Só vou estourar. É uma louca aí. Vira pra nós, deixa pra não que eu cubro. Beleza, é nosso. Tem no meio. Tira a cara, pessoal. Tira a cara que é nosso. Eu peguei dois no meio, tá. Eu peguei um também ali, hein, mano. O H é muito lindo, cara. É, esse caveira empregou, meu. Esse caveira veio do... Vamos lá, gozada. Era isso aí, fomos bem. Não compro. Não compro. Carai, Pedro. Forçou demais. Forçou demais. Mas vamos lá, vamos lá. Caralho, tá. Não, esse H ali eu cair no chão, você se cata, mano. Vamos ver. Eu forçei de subir, então. Sim, mano. Perder round de peçon é... É depressante, mano. Ele já sabe, já sabe, continua. Opa, tem meio. Meio. Mais um. Tava lá. Acabou a bala, eu nem vi, mano. Que tava... Boa, Pedro. Boa, 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 boa. Foi bem, vamos ver. Menos 90 no cara, mano. Sim. Pô, acabou a bala e eu não percebi que tava... Agora compre. Compre e vamos ver. Alguém compre o smoke pra conter o fogo. Eu e conter o fogo. Sem parar, sem parar. Banana? Sim. Sim. Vem direito aí, mano. Não tem mais. Atrás, corta. Encosta, gato. Encosta. Vamos virar, vamos virar. Vira, 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 vai. Vira, 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 vai. Vira, 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 vira. Vamos limpar, vamos limpar. Vamos pegar eles, eles não tão ligados. Aqui, aqui. Tem mais um SPA. Aí, aí, mata, mata. Eu não vou perder pro abulgudo, mano. E não? Não, agora vamos. Vamos dar o lugar dele. Banana de novo. Vamos. Vai pegar smoke na mão. Isso. Vamos dar o pé. O pézinho, o pézinho, o pézinho. Boa. Entra. Tem costa, mano. Tem costa. Menos 22. Tem a costa em cima. Tem a costa. Boa, aí, costa. Tô plantando. Tem costa ainda. Tem costa, tem a costa, tem a costa. Eu fui pegar a casa, a M4. Faz aquele bagulho do pézinho lá. Me precisou trocar. Me precisou trocar. Me precisou trocar. Me precisou da costa, mano. Gasta tempo, só gasta tempo, meu irmão. Você carrega aí o laranja. Gasta tempo. Gasta tempo. Tem só um. Vai, 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 igreja. Isso. Ou não. Não. Não, 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 não. Tá com a laranja. Tá aqui, meu. Tá aqui. Pega ele. 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 Eu vou ver se você sobreviver ali. Pega ele. Tirei 40 de vida. Nice, time. Nice. Nice, nice, nice. Nice game. Eu tava pegando a M4 e o segundo costa dele fez. Caralho. Ele comprou o HE. Joga HE lá na banana lá. Vamos deixar esses caras sem vida e depois solta a Tiringa eles morrer. Sim, mano. Larguei. Vamos lançar a minha agora. Passou um pro apartamento lá. Passou um pro apartamento. Vou cuidar a costa. Pode ir. Pode ir que eu cuido a costa, Pedro. Flamei pra você. Eu... Desmontei. Dropada. Já era. Ah, pega a bomba aí antes que vem mais um. Antes que vem todo o time. Isso. Joga smoke ali. Porra, eu não vi o cara, mano. Eu não vi o cara, mano. Ah, não, mano. Como assim? Tem dois costas. Tá vindo baranda. Tá vindo baranda. Pega ele aí, azul. Come ele aí. a porta é muito ruim mano pois é uma ferida a mano é muito ruim nós não vamos na hora que é sucesso vai ser qual vai ser um bom apartamento quer escutar não mano como assim velho eu matei esse pau no cu velho como assim tô chegando aí o roxo caminhada aí eu tô esquerda mano tem um cara no cantinho da esquerda aí velho da sua esquerda roxo tá de alta fazendo cinco aqui tá tranquilo depois de mais tranquilo também a calma a calma Vamos lá junto, pô. Tem uma, tem uma, tem uma. Ó o pezinho aqui. Ah, mano. Puta que pariu, velho. Não tem como, cara. Pô, foi essa, cara. Vocês viram isso? Sim, meu. Dois costas. Pô, vai ter que ficar um marcando meio sempre, meu. Vai ser o jeito. Deixa... tá. Esse round a gente perdeu de muito tosse. Eu derrubei o cara no meio lá. Nós tínhamos que avançar. Tinha até acertado aquele pezinho ali, meu. Pois é, meu pai. Eu não consegui subir ali, cara. Se tivesse acertado aquele pezinho, tinha matado o cara. Mano, amarelo. O que você tá fazendo, velho? Tem alp vivo, tem alp vivo. Mano, usa as granadas, velho. Começa a smokar e molotovar tudo, mano. Calma, mano. Tá... não estamos ganhando já. Ultimo alp. Alp. Filho do nilho. Filho do nilho. Filho do nilho. É assim que tem que ser, meu. Joga certinho. Não dá pra se afobar, a galera chega lá e se afomba. Afobadores, não podemos se afobar. Fala no coisa também, meu, pros outros dois escutarem, senão eles vão achar que tá perdido, tá caro? Tá. Que isso incomoda também, o cara não fala. Tô fazendo só um barulho na besta, ó. Beleza. Já me deu um HS, nervoso. Como é que tem a H? Porra, mané. Entra o smoke. Nossa, mano. A briga não era nem comigo, eu morri sem querer, olha. Cadê? Vai vir pela biblioteca. E pela direita. Vamos lá vir pela biblioteca! Vamos lá, da tá! Vamos lá, restaurants! Eu sou muito lógico. Eu sou muito lógico. Só pelo som. É os guris. Tá andando agora? Tá onde? Faz um barulho aqui também. Beleza. Faz um barulho então roxo. O roxo é o rarinho. Baixaram o azul. Espera, espera um pouco que com essa smoke eles vão achar que a gente tem do ar. Depois a gente aparece os dois aqui verde. 3, 2, 1, avance mirado. Boa! 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 Tchau! Pega a recovery mano. Só se esconde, só tem um. Só tem um 1. Só tem um! Sim, calma, só vamos atordoar isso. Quando vê, ele vem querer tirar a arma e ganha. Opa! Eu vou aguardar. Ele tá indo, base terror. Pô, meu, é um sacado, rapaz. Pô, meu, pra quem não atrapalhar, eu tô vindo caçar o cara, ele tava base terror, meu. Eu vi o cara indo ali, acho que é um sacado. Ah, meu Deus. Que sacanagem. O VH não quer que os outros ganhem aqui, ó. Eu ataque o inimigo. Aqui não é um sacanagem. Ah, é. Ateno vai ver na live que eu tô atordoado. He's throwing smoke. He's throwing smoke. Fire. Throwing fire. Nice. Todo mundo lá, mano. Pega a bomba aí, rápido. Ah, mano, por que não falou que tinha AWP ali, mano? Puta que pariu, velho. H tem AWP ali. Tem AWP ali. Sim. Onde é que tá essa bomba? Tá aí, ele tá lá. Tá lá embaixo. Ele não é AWP. Ele é boludo. Boludo não usa AWP. Mano, não vai com as encode nas mãos, velho. Faz a volta. Você pode fazer a volta, mano. Bah, agora não dá. Mas é só que ele tá aqui na minha indinha esquerda. Viado. Não sabia que ele tava ali em cima. Tinha que ele tava ali na esquerda. Eu sou um lixo. matador de galinhas vocês tão ligado que esse round era nosso né vou pegar alta agora e vou comer o cudeu se vocês tem call tática fala pros caras também vocês tão falando discord aqui, parece uns boludo vem ver, vou pegar ele de aí vou pegar a op dela eu vou aqui marutar aqui já dou uma fuga por trás como é que tá aí H? vou entrar B aqui beleza, nossa planta na B brother, Azul entra aí mano, tá viajando eu tava sozinho aqui mano, tinha dois na B dois na B, indo pelo NIP ô Azul, tu tá ligado? só mata a tempo, a gente perdeu o tempo mata a tempo, não pode ter baixo tem, tem fica de boa aí Azul, não fica se mexendo, sai daí mano, não se esconde tá aqui tá aqui, tá no meio e ele vai vim do outro lado, tá acercando tenta derrubar ele o Azul é muito ruim o Azul é muito ruim time, o Azul é muito ruim ou não, mas o Azul, eu acho que o Azul começou a jogar agora não cala a boca aí Bruno escutando não, olha, eu vou botar na câmera do Azul o cara, parece que quando o cara começa a jogar, tá acho que ele começou hoje, falando sério bicho sim, ele demora pra arrastar o mouse é deixa eu ver aqui vou lançar uma aqui tá aqui em cima ô, passou pra... passou pra... pro apartamento tá aqui nas costas aí nossa foi 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 a o e o o gene o é sou E o cara de... Sim. Aí, lá é nosso. Não é mais. É nosso. Ah, como? Não! Como é que isso, velho? Ah, não, Harim. Se não tivesse tirado, tava aqui. Boa, Harim. Meu Deus, hein? Como eu errei? Pega a AWP lá, Harim. Ah, não vai andar mais. É que é bom de AWP aí, mano. Eu vou agir a ESP. O cara tava em mirar lá. Aí, cara. Não, banana, ou não? Banana, banana. Vamos fazer stack, stack all, né? Tá aí. Dá pézinho, dá pézinho. Dá pézinho, dá pézinho. Bora roxar com o amarelo, mano. Cuida aí, azul, cuida aí. Atrás, mano. Puta que pariu, mano. Vai ter costas, meu. Que cagado. Tá, é teu. É só um bolinho grande esse. Tem. Pegaram na mão, cara. O que ele tá fazendo? Ele te escutou, sabe? Vai ter costas aí? Sim, sim. Nice. Não escutou nada aqui, animal! Sabe jogar round de pista? Não. Eu não sou, eu não dou click. Não sei atirar de onde estou... vou dar uma pescada lá no meio só não esboca lá, mano vai lá, sei lá para a atividade de cara 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 que liso? eu acertei no pé dele, menos 85 está no buraco o último está menos 85 no meio só que ele está aí já mas acho que não está de alta esse pato porque o Anse Smoker se tem 2 contra 1 não interessa se eles flamarem em palácio vai ficar seguro se ele pode pegar alta rarinha o Jefferson beleza agora vai ficar mais fácil eu estou bem agora eu vou jogar o Hall de Pito tu vai ver ô Brunão, ô Brunão, faz assim cala essa boca aí acho que vai na porrada cara ficou A estou B tá, mas aqui a gente perguntou não, tem que ser com a minha não faz 3B não tá, então vou A ah não, não a primeira é 3B se os caras estourarem vem embora pode vir pode vir, pode vir eu te dou como tem um aqui no A ainda tá vindo pelo banana ah tá vendo o barão ah pode ir não cala boa mais cagada, não existe né uhum Ia ver agora com o que tu quer que eu jogo. Esse é meu irmão que me ensinei jogar. E agora vou B ou A será? É um bom, pode jogar a armada agora. Depois dá um pé na rua que vai dormir. É isso? Eu não vou deixar o cara. Vale uma vez seguir isso, né? Vai baixar. O que eu estou sentando mais bom? Opa, opa! Oh! Olha o Goresi! Deixa eu jogar mais um. Não, só mais um, só mais um. Caramba! Ué, sai. Gordo, maligto! Alguém tem alguma para trocar aí? Tem uma infama, assim. Oh, picharam o Bruno em um show. Ah, não, 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 não. Quem é que me travou, cara? Ah, cara... Vou morrer, quer ver? Porque o cara me travou. Pô, dá fé aqui pra mim, ô... Azul. Ah, meu Deus. Tu foi destaque de 3 a 1, hein? Levanta aí, Bruno. Tem um cu quente aí, Bruno. Deixou a cadeira toda. Falei, não lembro. Adivinha um removimento. Cruz, olha o guri, um fogão. Sai junto, eu pego a cara do seu lado. Eu confio, eu confio, hein? Eu confio. Eu confio, mano. Mas vocês não falam que esse cara tava A, velho. Confio. Nossa, mano. Por que vocês não avisam o que tá acontecendo? É nosso round, velho. Aí, ó. Só usa a bomba lá, atordou os caras... Livraria, livraria, livraria. Pediotera tem um. Caiu, caiu. Vai cair, vai cair. Caiu. Atordou, ó. Joga bomba, joga bomba. Tem AWP, mano. Não sai, não sai, tá? Vocês querem guardar, mano? Melhor guardar. Guarda, guarda, guarda. Guarda, 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 guarda. Guarda, guarda, guarda. Azul, larga daí. Guarda bomba. Vamos. Guarda bomba. Guarda bomba. Guarda bomba. Guarda bomba, WP. Calou. Meu irmão, meu irmão, meu irmão. Ah, tu não me deixou com nada de dinheiro, né? Ô, Bruno, oito de sensibilidade, tu é retardado. Eu jogo um oito, porque eu jogo um de escala. O azul, sem me dar aquele pé de novo, mano. O que você está fazendo? Vem lá. Vem lá. O amarelo do céu, mas eu não vou lá. Beleza. Guarda bomba. Deixa pra mim, meu irmão. Guarda bomba. 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 Guarda isla. Mas eu tô morando. Como é que eu sou aí? É assim não, ai doobi. Derrubei um... É o que tá com a bomba? É o que tá com a bomba. C4 está lá. 0-60 no meio. 0-70 no meio. 0-70 no meio. Segura, segurar. Segura, tava chegando. e aí e aí e no meio tá tá de quem mano tá de alto tá de alto tá de alto tá de alto puxando ele tá de alto que tem que escutar o mano maluco não é um apartamento de alma e você passa a frente e não não foi tu é verdade cara o cara tava reto em ti lá no na janela não é um time era do meu time não não era não a boa deu nós não deu nada tá bem tá bem garotão o meu esse cara da menos 70 cara eu não entendi cara eu matei o cara meu eu matei o cara de baixo então eu tô muito muito certo o cara do meu time veio mirado aí eu matei antes de matar eu acho que eu acho que eu tô aqui só tem que bobe e eu não ganhei errado será que os caras no banana aí ó tem aí ó tá aqui tá aqui tá aqui boa quem que é essa WP e depois tá aqui para alguém pegou o pai europeu mano quando for para você trocar quando começar um round assim sim eu tô ligado mas não é garotinha pode achar que o tapete é meu meu veio todo mundo lá que tá fazendo as outras delinquente baixa e uma e aí E aí o meio tá com o pau e volta para cá não sei não sei dizer Vou matar isso aqui, posso bananã, posso bananã Esse cara tá indo lá, matei, matei, matei Se pá vai vir biblioteca Meu Deus, não parou, vou pegar uma deduante Matei bumbi Boa, alguém que abre, alguém que abre Eu que abre Eu, gostei do meu O azul, meu Deus, azul Azul, para de jogar essa coisa aí, mano Mano, eu viro, pô Bananã tá indo, pô Bananã tá indo Acho que eles caem na zona base, mano Ah, mano, não veio O cara me travou, véi O azul é muito otário O azul é muito otário Virou o nip, um virou nip O azul me travou, mano Quando eu cravei a mira, o cara já tava na minha frente Ai, cara, esse vídeo é muito engraçado O meu, sai de perto do azul e tá jogando com os outros caras, mano Só pode Sim, meu, me travou antes Não toque a smock 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 É um dorente Não, não E vai, mano Esse gringue vai, mano Eu pense que ninguém vai gerente Ai, vai voltar pra fora Tá, não, tá tirando A miséria, era meu? Mais ninguém perguntou Baixei E aí, você está machinando aí seus boludos Roubou meu kill, caralho 83 pontos Valeu, Azulzinho, valeu Metade e 3 áudio Azul, ó, eu vou te dropar uma HE no pé, tá? Pega ela Vou te dropar uma HE Eu acho que tu não tem Caralho, não dá pra dropar uma monotope O cara está esperando, mano Olha ali, ó, rateando, ó Parou Todo mundo comete erro, tá bom? Tá bom Rapaz, eu não sei quem é pra mim, hein? Por isso, não é? 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 Ah, é o cara de AK ainda, velho Por que 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 tu... Eles vão virar, mano Imagina se ele mata O Rua parece uma Centopeia e na tua direita estão lá para ver rua aí meu cara não era ovo é o é o rarinho que tá na banana irmão é o rachey é que eu escutei o Dudu mesmo aí ele quebra né pai aí aí ó baixaram e vê lá quanto é que tá o jogo do Carmelo Anthony quantos pontos ele fez deixa eu ver aqui e aí Siri o jogo do Houston versus Portland qual esporte basquetebol ou futebol americano basquetebol qual liga NBA 1 NBA não vejo um app a seis jogos da NBA programados para hoje hoje é outro dia sabe Carmelo Anthony quatro pontos porra de mim o líder 16 carai jogaram muito mal e agora o coisa comprou um mas não fica falando com a senhora e 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 a gente vai ficar com a senhora e 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 Perde, perde, perde. Vai correndo de costas, vã. Já vai correndo de costas, então. Ali eu vou correndo de costas. Estão tudo pra A, mano. Capaz, estão indo aí na varanda. Estou dando a call errada para os guri. Vamos ver o que é. E onde estão? Já estão plantando. Já estão plantando. O que é esse verde? O verde é o MyBook e o Dudu. Não é do tiro? Não sei. É. Não, ele girou um pouco do tiro. Não, e ele é ouro 2, né? Tá aí, quem é ele? Esse aqui é o Dudu. Tá aí, o verde. O verde é um outro cara lá, né? Não, é o azul que eu fiz aqui. Ih, já é. Mira aí, ó. Crota, um cachorro. Um cara de teco, mano. Baixaram, o cara me errou o tiro. Baixaram. Ah, mano. Cade aí, Dudu. Vou te matar, é um... Dudu jogando no mousepad. Ih, Dudu. O jeito que tu faz as... Faz... Faz junto, galera. Tá louco. Eu vou arrumar as acessibilidades. Olha, droga um bagulho aí. Droga uma arma aí, meu. Que que tu quer? Pode ser até aí mesmo. Vai foder, meu. Dá a calça certa. Depois vem meu moral. Mano, faz assim. Vai 2A e 2B. Aí eu fico no meio. Aí quem precisar primeiro, eu vou. Não, tem que ir alguém com o roxo. Alguém tem que ir com o roxo, mano. Ah, mano. É uma coisa aí, roxo. É pra... É pra... Toma aí. Tô indo. Tô indo. Fica aí, roxo. Fica aí. O cara dele é um danado. Vai tomar teu cu, roxo. Azul, viado. Ridículo. Não foi ele. Foi do outro time, cara. Azul, ridículo. Foi do outro time. Que outro time, mano. Tinha aparecido o dano do cara ali embaixo. Ah, velho. Coitado Azul, por desxingar ele. Tá, desculpa Azul. Ele é feio. Tinha dano, guardado. Tá, tá. Ah, meu. Tá louco. Mano, pega esse micotra aí, mano. Se fosse eu, eu tinha morrido no primeiro tiro. Aham. Se é o cara, o cara é o maior impacto sim. Sim, né, cara. Pitch, a gente tá entregando muito. Calma, meu. Concentra aí, roga. Concentra aí, mano. Uma mão perda essa porra, hein. Como é que eu tô jogando com o Azul? Meu, Azul é muito burro. Tem que fazer duas funções ao mesmo tempo. Então eu vou pra... Pra A também. Vem pra A aqui, viva. Alguém tem uma droga? Alguém tem uma droga? É. Na verdade, nunca sei. Tá ligado. Alguém tem uma droga? Alguém tem uma droga? Vem pra cá. Vem pra A. Pega a pé aqui. Boa. Puxa aí, o Azul. Ah, moleque. Cadê o Azul, cara? Valeu, 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 valeu. Que bã, por ele, Luz. Por que tu não... O Reto tá patente? Por que tu é patente com o sem-papente? Porque agora tem que esperar oito horas pra eles decidir. Ah, mas... Por que tu tá ligando essa patente? Porque... Pra poder jogar com eles. Ah, eles são sem Prime. Vocês vão largar, Cruzado? Não, não tem Prime. Ah, então eles também não tem. Vou largar, vou largar. Não, só o Rua tem. Puta duro, cara. Valeu, Duduzinho. Valeu, Uva. Valeu, Uva, Uva. Sexta jogamos mais. Valeu, Uva.